Na oração encontro calma, na oração encontro paz Orar a Deus, faz bem ao mal, falar com Deus, me satisfaz Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz Do Seu amor Não tem limites Em Seu perdão Encontro paz Falar com Deus É o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só nele a vida faz sentido Pois me dá forças pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz Do Seu amor Não tem limites Em Seu perdão Encontro paz Encontro paz Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz Em Seu perdão No Seu amor No Seu amor Não tem limites Em Seu perdão Encontro paz No Seu amor Não tem limites Em Seu amor Não tem limites Em Seu amor